...este programa do Foro Técnico da ACNIC. E a próxima apresentação é o Informe de Seguridade da Infraestrutura Global, vol. 13, a cargo de Cleber Carnillo. Sim. Vou fazer a apresentação em português, acho, não sei se todos estão com o tradutor aí. Eu vou tentar falar bem devagar, apesar de eu ter pouco tempo e ter muito conteúdo. Eu tive que cortar bastante coisa da apresentação, mas o relatório Worldwide Infrastructure Security Report, vocês podem baixar do site da Arbor, e ele vai ter, obviamente, muito mais conteúdo do que eu vou estar apresentando aqui nos 15 minutos. Bom, o relatório, ele é baseado... Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se... Tá. O relatório é baseado em pesquisas que a gente faz com operadoras e empresas ao redor do mundo. Então, a gente tem dois tipos de análise que a Arbor faz. A gente analisa um terço da internet, através de parcerias aí com... Através de probes locais, né? E também parceria com alguns service providers. Mas o foco desse relatório é mais sentir, ter a percepção do dia a dia do operador. Então, o relatório é dividido em dois tipos de participantes. Um é service provider, que engloba grandes operadoras e até pequenas. E o mercado enterprise, que engloba todo o restante, bancos, e-commerce, tudo isso, né? Novamente, é interessante vocês acessarem o site da Arbor, Arbor.net, né? E baixar o relatório completo. Outro ponto de informação nosso, através da telemetria, que eu havia falado, que é através da rede Atlas, tem que ficar falando aqui perto. E a gente, através da análise de telemetria da internet no mundo, a gente consegue também fazer a contraprova do que os respondentes acabam enviando para a gente. E tem alguns dados interessantes. Esses dados foram de observação da Arbor, não foram dados de clientes que responderam o relatório, até porque o referente ali a 2018, ele não estaria incluído no relatório de 17, que é o que eu vou estar apresentando. Mas é um ponto interessante, que é uma tendência que a gente começou a observar no final de 2017, que é o aumento do volume de ataque de a dois, né? Muito motivado. No caso, em fevereiro, a gente teve um de 1,7 Tera, numa operadora americana local. E esse crescimento, nessa volumetria, ela vem acontecendo desde 2016, com o uso de IOTs para efetuar ataques, né? De a dois, com a participação de dispositivos IOTs para isso. E, recentemente, a partir do final do ano passado, novembro, dezembro, a gente começou a ter também bastante atividade de mancached, que é um servidor muito utilizado em data center, para fazer amplificação. Então, isso justifica esse aumento de volumetria aí que a gente observou, que, na realidade, foi basicamente mancached que gerou esse 1,7 Tera, né? E outro ponto que foi bem marcante nesse relatório de 2017 é a complexidade dos ataques. Isso tem vários fatores. Um deles é a utilização, por exemplo, de protocolos de amplificação. A maioria dos ataques que a gente observa tem mais de um vetor. Não é só um sim flood, não é só amplificação no SSDP. Muitas vezes é uma série de vetores combinados para dificultar a mitigação, né? A limpeza do tráfego. Botei uma seta marcando ali, que eu acho que aquele ponto, o ano de 2016 realmente foi o que marcou o aumento da volumetria de forma muito exponencial. Aconteceu num evento esportivo no Brasil, em 2016. A gente teve um ataque, uma instituição bancária sofreu um ataque de 640 gigabits por segundo, que durou duas semanas, praticamente o período todo do evento. Nos meses seguintes, a gente teve uma certa calmaria. As bots não tiveram ataques de tão alta a volumetria. Pela nossa observação, elas estavam sendo usadas para outros tipos de fraude. E a partir do final, nos últimos quatro meses de 2017, a gente começou a ter um aumento na volumetria dos ataques novamente, e que está se refletindo ainda nos últimos meses. Até hoje a gente observa esse aumento, com esse pico em fevereiro de 1,7 Tera. Uma complexidade, né? O ataque de a dois continua evoluindo. Os alvos, os principais atacados aí, continuam sendo serviços de web e DNS. Mas a gente vê a evolução das técnicas de ataque tentando explorar outros protocolos, como o CIP, e-mail, tentando estar fugindo um pouco das técnicas já conhecidas. Novamente, isso aqui é baseado em respostas de clientes ao redor do mundo. E um fato interessante é que, referente aos tipos de ataque que eu havia citado, a complexidade tem aumentado. Os atacantes têm explorado técnicas, não só de volumetria, mas também a nível de amplificação, a nível de ataques de sessão e de conexão. E a gente teve, no ano de 2017, o informativo de que 51% dos nossos clientes tiveram, durante os ataques, problemas na infraestrutura de firewall e IPS, referente à exaustão de tabela de estado e de conexão desses elementos. Outro ponto que é bem marcante, que são as consequências. Eu acho que 2017 foi meio que um ano que houve uma percepção maior dos ataques. Não que isso já não estivesse acontecendo antes, mas 2017 realmente marcou muito a parte financeira referente ao ataque. Então, a gente tem um aumento de praticamente duas vezes, a quantidade de clientes que reportaram perda de dinheiro por conta de ataque D2. A parte de brand damage, reputation, também foi bem marcante. Não somente a parte... Muitas vezes a empresa não tem um negócio na internet, mas o brand está na internet, a marca está. E os clientes tiveram uma percepção bem maior do estrago do D2 na marca dele no ano de 2017. E o aumento também, como a última seta está marcando ali, 12% dos que responderam o relatório disseram que tiveram prejuízos da ordem de mais de 100 mil dólares durante os ataques. E tem um pouco da preocupação. No setor de enterprise e de empresas, governo e educação, a preocupação maior continua sendo... Aqui, na realidade, a gente divide em ameaça e preocupação. Então, Hanselware continua sendo a maior preocupação e a maior ameaça para esse setor, para essa vertical. O ataque D2 é a segunda ameaça e a terceira em preocupação. E a PT, que seria Advanced Persistent Thread, está em segundo. E somente 15% realmente, efetivamente, tiveram problemas com a PT. No mercado de service provider é um pouco diferente. A gente tem uma preocupação maior com ataques D2. Praticamente, a preocupação e ameaça que eles têm, a percepção de ameaça, é a mesma. E depois a gente tem preocupações a nível de problemas na infraestrutura, saturação de banda, sequestro de rotas. Mas o D2 continua sendo a preocupação maior, até porque um ataque D2 causa um prejuízo bem grande para a operadora em si. Motivação, tem dois pontos importantes. No setor de governo, a gente tem, como dois respondentes, 49% deles disseram que observaram ataques que eram provenientes de criminosos, tentando demonstrar a capacidade de ataque que eles têm. Então, é o cara basicamente fazendo uma demonstração do volume que ele pode gerar para o ataque. E um número que tem crescido absurdamente, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos também, a gente tem observado isso, que é a utilização de D2 para fazer extorsão. No mercado de pequenas e médias operadoras no Brasil, esse ano, inclusive, teve um aumento grande da quantidade de clientes nossos, e também de pessoas, amigos, que relataram para a gente eventos em que sofrem ataque, e sofrem uma extorsão para que o ataque pare. No mercado de operadora, a gente tem a parte de gaming, que é um fator ainda que, para esse mercado, para esse setor, é de bastante preocupação. São a maioria dos clientes atacados dessa vertical. E também a parte de concorrente, no mercado mais de operadora menor, que seria um concorrente, no termo da região, querendo colocar, atacar o outro para ganhar os clientes, prejudicar ele de forma financeira. Outro desafio, que eu tive que, novamente, eu tenho 15 minutos para falar, eu tive que saltar um pouco, tirar um pouco os pontos que eu achei mais elevantes do relatório para o nosso fórum. E um ponto bem interessante, que é compartilhado pela maioria dos setores, é a escassez de profissional da área de segurança. Então, não somente da parte de D2, porque todos esses clientes que a gente falou, muitas vezes são operadoras que, ou o próprio cliente que tem uma preocupação com a segurança, e tem uma dificuldade de encontrar profissional mesmo na área para lidar com o aumento da ameaça que eles têm sofrido. Em relação a quem respondeu isso, a gente tem 45% dos que enviaram a resposta para a gente, do questionário, é do setor de governo, educação, empresas gerais, e-commerce, por exemplo, e 55% são service providers. Então, assim, tem uma penetração muito grande, o nosso relatório, ele realmente reflete muito o que o mercado observa pela quantidade de clientes que a gente tem participando dessa pesquisa. É o décimo terceiro que a gente faz, é bem interessante, tem pontos bem legais, porque além da visibilidade que a gente tem com a internet, ainda tem a percepção que o nosso cliente passa do que ele observou durante o ano. E muitas vezes a ação, a recomendação para aquele evento, você consegue ter uma visão de tendência, né? São 13 anos já analisando o mercado, Então, você consegue ter uma tendência do que está piorando, de qual setor que talvez a comunidade tenha que trabalhar para poder estar evitando o que a gente tem visto recentemente. Aqui, mais focado em América Latina, são três slides que a gente pegou rapidinho e gerou em cima do relatório do Atlas, dos ataques de 2017. A gente teve um pico ali em torno de 640 gigas que foi observado no Brasil. E eu marquei com a seta ali, né? Repare que, como eu falei, a gente teve aquele pico, e no final do ano, né? A gente teve uma certa calmaria desde o final do evento esportivo em 2016. Quando foi ali no meio do ano, mês de julho, a gente teve esse pico, depois uma certa calmaria. E essa tendência que a gente está vendo ali, que começou no mês de outubro, a gente continua observando até hoje, esse aumento em volumetria. E a seta, eu marquei exatamente um ataque que ocorreu para uma instituição financeira no Brasil, que não teve uma expressão muito alta em volumetria de bits, apesar de ter, está falando ali de 200 gigabits por segundo, mas ele chegou em torno de 240 milhões de pacotes por segundo, esse ataque, que foi um sinflood para uma instituição financeira no Brasil. Do ponto de vista de duração, tem alguns pontos que preocupam. Se você analisar os relatórios passados, apesar dali a gente ter ataques que duraram de mais de 12 horas a um dia, ainda ser pouco expressivo, né? Isso tem aumentado. Então, a gente tem clientes hoje que sofrem ataque por três dias, quatro dias. No caso do evento esportivo, foram duas semanas. Então, eu frisei, apesar do percentual maior dos ataques durarem menos de 30 minutos, a gente tem uma incidência também crescente de ataques que tem uma duração mais prolongada. Isso para quem depende da internet, o service provider, que diretamente a satisfação do cliente está ligado à disponibilidade, isso é um problema, né? E outro ponto que é relevante é que, na média de 2017, a gente teve um aumento também em volumetria. Então, a gente tem aí ataques de 5 gigabits por segundo a 10 gigabits por segundo, que representa a quinta posição de ataques. Obviamente, a gente tem eventos atípicos aí de... que, na realidade, não estão virando nem tão atípicos. A gente já começa a ter com uma certa frequência ataques que superam os seus 200 gigabits por segundo. Do ponto de vista de origem dos ataques, observados para a América Latina, né? A gente tem Estados Unidos, Brasil. Obviamente, a soma ali não vai dar 100%, porque eu posso ter um ataque que teve também Brasil e Estados Unidos como origem. Então, a conta ali não teria que fechar 100%, porque um mesmo ataque tem várias origens. Mas Brasil e Estados Unidos continuam sendo, aí, para a América Latina, a maior fonte de ataque. E o destino do ataque? Mais de 50%, 55% é destinado ao Brasil. Depois vem... Aqui no slide não está aparecendo, não sei porquê, mas aqui tinha... Aqui para cá... Escondido. A gente tem Brasil, Argentina, Equador e Bolívia como sendo os maiores destinos de ataques para o Brasil. Bom, acho que eu já extrapolei meu tempo. 15 minutos. Não sei se tem alguma pergunta, se a gente tem espaço para isso. É muito conteúdo para colocar em 15 minutos, mas foi o que eu consegui resumir do relatório. Uma dúvida, pessoal? Valeu. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Se tem alguma pergunta, podem acercar-se aos micrófonos? Eu tenho duas perguntas de algo que mencionaste. Em primeiro lugar, em uma parte da apresentação, você mencionava que uma instituição financeira havia tenido um ataque, que era um simfluo. Sim? Tens ideia por que é que utilizam simfluo para o volume de tráfico? Porque tradicionalmente o simfluo é para exaltar o Estado. Sim. O objetivo... Uma das coisas... Isso foi uma pergunta que o próprio cliente fez para a gente. É muito difícil. É muito... Qualquer resposta que eu dê quanto a isso não pode ser levada como 100%. É mais uma percepção do que a gente ocorre. O que a gente observou é que um ataque de 200 milhões de pacotes por segundo e da forma que ele foi feita, esse ataque que tem uma botnet com uma capacidade grande, eles usam uma técnica que a gente chama de carpet bombing, em que ele faz um ataque disparado para todos os IPs do prefixo e esse ataque dura 15 minutos, para 15 minutos, dura 15 minutos, com o objetivo de quê? De evitar a perda de máquinas invadidas. Porque se eu faço um ataque muito grande com todas elas ao mesmo tempo, eu acabo facilitando o rastreio e que a botnet ou a máquina invadida seja desativada. Então, a técnica de você usar, o que a gente observou no banco, de alta volumetria em pacote por segundo, é exatamente porque a maior preocupação... Óbvio que a gente leva em conta pacote por segundo, mas a maior preocupação de uma operadora de trânsito é o volume em bit. E se ele mandasse, por exemplo, 2 TB, que essa botnet potencialmente tinha capacidade, facilmente ele perderia a capacidade de vazão dele. Então, ele usa a técnica de pacote, escolheu o SimFluid por escolher, poderia ter mandado um UDP com um pacote pequeno, mas ele escolheu a técnica de sim, porque o objetivo dele era a alta volumetria em pacote por segundo, usando técnicas também de obfiscação do ataque. Creio eu, analisando o comportamento histórico e o que a gente tem de entendimento da internet, eu creio que isso seja o motivo dele ter utilizado essa técnica. Novamente, é a complexidade do ataque que tem aumentado. Os atacantes têm muita preocupação da forma que eles estão atacando, para evitar que as botnets diminuam, e para causar um estrago maior, porque a dificuldade de muitas vezes de você detectar e mitigar passa a ser maior. Obrigado. Alguna outra pergunta? Bueno, um aplauso, então. Obrigado. 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 Obrigado.